Os galácticos estão de volta. E por último, lá vem ele. Poucos sorrisos para tantos flashes. Capacidade quem? Basta entender uma filosofia definida e recomeçar. E que tal recomeçar antes do segundo minuto? Repare, desde a roubada de bola, um passe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toques até o gol de Teves. 23 segundos mortais. 1 a 0. Carlos Alberto cobra a falta e Marinho cabeceia para a rede. 2 a 0. Neste lance, o árbitro Leonardo Gaciba vê pênalti de Gustavo Neri em tuta. Petkovic, cobrador oficial do time, deixa a missão para o atacante. A marcação do pênalti é o estopim para um bate-boca entre os treinadores. Josué pergunta para o quarto árbitro se Leão vai mandar no jogo, se vai começar a pedir pênalti para o time dele. Leão se vira, faz que não ouviu, ganha aplausos. Leão faz sinal para Josué calar a boca e ganha o troco. Isso que está passando o limite, treinando o treinamento do campo, cantar jogo para juiz. Assim não dá, cara. Aqui no Maracanã não vai fazer isso não. Quem é o José? O técnico do Fluminense. É, e ele vai fazer muito isso também, como já começou no começo da carreira dele agora. O segundo tempo só é bom nos 17 minutos finais. Gustavo Neri e Teves trave. Tuta com inveja de Teves, mostra que também sabe perder gols. Era um jogo para 5 a 3. Todo mundo ia gostar, mais do que gostou de 2 a 1. o que a Cathar нарonda é uma última época? Obrigado.